Esse foi o melhor episódio da She-Hulk, o que não quer dizer muita coisa não. Vamos lá, né? Finalmente apareceu o Demolidor. Você que é mais fã da Marvel, mais fã de séries de super-heróis, você devia estar muito animado. Eu não sou muito fã de séries de super-heróis, fui inventar de assistir a pior, né? Fazer vídeo aqui, fui inventar, né? Então, assim, o pessoal estava muito animado com o Demolidor e tal. Ele apareceu, eu gostei do ator. Eu não assisti a série dele, mas disse que é uma das melhores séries da Marvel, se não for a melhor. Muita gente amou a série. Então, assim, o pessoal vem elogiando muito. Estava esperando o Demolidor. Foi legal, a participação dele foi legal, o ator entregou. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar alguma coisa, dar aquele joinha, tudo ajuda. E se você puder ajudar um pouquinho mais, vire membro. É somente R$ 4,99 por mês. E o seu nome aparece em alguns vídeos aqui. Eu coloco na comunidade também o seu nome. E quando chegar a 10 ou 12 membros, eu vou fazer uma live por semana. E são os membros que vão escolher alguns filmes aqui no canal que eu vou falar, tudo bem? Então, não perca mais tempo, ajude o canal e venha participar desses benefícios. Bom, o episódio começa lá com o Homem Sapo. Ele não começa muito bem não o episódio, né? Ele começa assim, porque a história do episódio é que, assim, vocês não vão acreditar. A história do episódio é que o escritório lá de advocacia da Chihouki, ele quer processar o alfaiate da Chihouki. Só que a Chihouki, ela não quer processar o alfaiate dela, porque ele é o único que faz as roupas caberem nela. Eu não estou brincando. Essa é a história do episódio sobre o alfaiate da Chihouki. E eu juro que esse é o melhor episódio da série. E é claro, né? Que a Chihouki já vai dar em cima do Demolidor. O Demolidor também dá um pouquinho em cima dela, né? Eles flertam ali no bar, assim, ela já fica toda assim, uau, que homem charmoso. Porque ele é charmoso, né? Vamos combinar aqui. Charmoso e gostoso. Nossa Senhora. Aí eles flertam no bar, né? Dá aquele clima de romance. E ela descobre que ele é advogado e tudo, né? Ah, você também é advogado e tal. E aí eles vão lá no tribunal, o negócio do alfaiate. Gente, ó, juro que essa é a história do episódio. Aí o que acontece? Aparece o Demolidor e aparece um corredor. Apesar de eu nunca assistir a série do Demolidor, eu já vi vídeos, né? Sempre vejo vídeos de canais que falam de filmes e séries. E eles sempre falam que essa cena do corredor do Demolidor, ela é muito, assim, muito clássica. Ficou muito legal, porque ele luta com os caras no corredor e é uma cena que não tem muito corte, né? Pelo menos lá na série da Netflix, aqui sim, teve muito corte. Mas, assim, é uma cena muito emblemática, assim, muito clássica do Demolidor. E aí ele tava no corredor e um monte de cara, e disse, pô, então a Disney vai repetir o que a Netflix fez, né? Porque a série do Demolidor é da Netflix e agora, né, a Disney comprou a Marvel, então ela tá com a Disney. A gente disse, nossa, eles vão fazer. Mas não. O que que acontece? A She-Hook chega do nada, bate nos caras com um soco só e acabou. Série, pelo amor de Deus, o que que você acha que o fã vai preferir, série? Você não pode agradar um pouquinho o seu fã, não? O que que o fã vai preferir? Ver o Demolidor, lutar lá no corredor e relembrar aquela cena que o pessoal gosta? Ou a She-Hook, alguém derrotar todo mundo com um só golpe? Para, não sei o que. Gente, é muito ruim isso. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. E aí ela faz as pazes com o Alfaiate, o Alfaiate faz o vestido dela, vai na festa e tal, porque ela tem que mostrar que ela é a She-Hook e tal. Gente, eu juro, esse é o melhor episódio. Calma. Eu só tô falando mal do episódio aqui, mas juro que esse foi o melhor. É tão ruim a série que até esse. Que eu tô falando mal do episódio, entenda, ele é o melhor. E aí acontece uma cena que me deixou meio, né, assim, meio pensando. Que é o seguinte, ela conversa com o Demolidor, e aí eles tão conversando, só o quê? Dá um minuto, ela vai pra cama com ele. Minha filha, nossa senhora, apaga esse fogo dessa periquita sua. Gente, é o terceiro cara que ela deita na série. Lua, não ela tá fazendo algo de errado? Tem gente que faz, né, mano? Não, errado não, porque ela não tem namorado, ela não é casada, ela não tá atraindo ninguém. Ela é solteira, então. Mas, caraca, a libido tá em dia, hein, minha filha? Puta que pariu, uma série da Disney, uma série de super-herói, que assim, talvez criança assista, não mostra cena nada, mas, tipo assim, dá a entender, né? Só que o que me deixou encabulada foi o seguinte, ela queria ficar com aquele cara, vocês lembram que ela tava ficando com aquele cara, aí o cara parou de ligar pra ela, ele tava romântico, ela gostava de levar pra jantar aqui, não sei o quê, então, ela tava com aquele negócio, ai, meu Deus, tá... Então, assim, parece que ela quer um cara romântico, um cara que leva ela pra jantar, um cara que não sei o quê, não é que ela quer isso, porque parece, né? Só que ali o Demolidor quis ser esse cara. Ele chegou e falou assim, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou levar você pra jantar, eu vou levar você pra jantar, depois já falou não, 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 vamos pra minha casa, vamos pra minha... Pula essa etapa, pula tudo isso e já vão aqui. Eu não tô entendendo, minha filha, o cara quis ser romântico com você, aí quando o cara quer ser romântico, a mulher dá um tapa, né, no cara, né? Tipo assim, ah, adianta esse negócio aí que tá com fogo aqui, tô com fogo, eu tô com a libido em dia, e tal, sim, bora, Porque só pode, gente E aí ela tá lá na festa, né, e o que é que acontece? Aquele cara lá coloca no telão o vídeo deles fazendo, né Aquele carinha lá que não ligou mais pra ela Que ela, né, que ele, assim, clonou o celular dela e tudo e tal É aquele cara lá Aí ele colocou no telão Ela ficou puta, ela destruiu o telão, destruiu tudo Chegou um monte de polícia O episódio terminou com os policiais, né, assim, cercando ela Então os policiais cercaram ela, acabou o episódio Olha, mais uma vez, é incrível acreditar que esse é o melhor Mas é o melhor, gente, é O Demolidor salva o episódio Se a Shihuki não estivesse no episódio, seria bem melhor Você faria um favor pra nós, meu amor Porque ela é muito chata Ela é muito insuportável Ela não é engraçada Assim, nenhum personagem é engraçado Nenhum Eles têm a audácia, a audácia de olhar pra nossa cara E falar que essa é uma série de comédia Gente, pelo amor de Deus Vamos lá, né, querido É muito ruim, gente Não é pouco Não é pouco Mas está acabando Graças ao meu bom senhor Está acabando Então vamos ver, né O episódio de semana que vem Se eu não me engano vai ser o último Deus é pai, né Deus está conosco Porque, nossa senhora Fale pra mim Mereço seu like, né Por estar aqui, ó Oito semanas Dois meses aguentando isso Então, mete o dedo no like aí Comente alguma coisa Se inscreva no canal Seja muito bem-vindo E até o próximo vídeo Valeu, tchau